Conversa com o meu povo É uma grande alegria conversarmos juntos sobre as coisas bonitas Também sobre os desafios que temos em nossa vida de igreja Em nosso contato com a realidade circunstante, com os problemas Tudo isso deve encontrar de nossa parte Uma resposta adequada, inteligente A resposta da fé, a capacidade para dialogar com todas as pessoas E situações em que nos encontramos Algumas vezes eu tenho me referido com você A alguns problemas com os quais estamos convivendo atualmente Acontece que se multiplicam os atos violentos E um sem número de crimes Acaba deixando todo o povo estarrecido No hipotético campeonato de violência e criminalidade A nossa área metropolitana de Belém Já está à frente de muitas regiões do país É um campeonato que não honra ninguém A vida é banalizada Mata-se quase por brincadeira O trânsito se torna caótico e violento Nosso sistema de saúde, um dos melhores no mundo em sua concepção Não consegue se universalizar E não consegue atender os mais pobres, os mais necessitados Ainda que nosso país experimente uma fase positiva de crescimento econômico Persistem as imensas desigualdades sociais É uma estrutura das mais injustas existentes no mundo E muitos dos projetos pessoais Acabam desmoronando como se fossem castelos de areia E nós estamos pagando muito caro Pelas opções feitas pela sociedade Nas últimas gerações A escolha do individualismo A escolha de não ter valores referenciais A falta da prática religiosa E é claro Que isso vai desencadear uma série de consequências Mas vem a pergunta Com o olhar da fé cristã Como nós podemos enfrentar todas essas realidades Ir ao encontro dos desafios que nos cercam É bom reafirmar algo que você como cristão católico já sabe Deus não arquitetou qualquer castigo para a humanidade Porque Deus é só amor Nós mesmos combinamos nossas terríveis armações E nos enredamos de tal forma Que nós erguemos verdadeiros becos sem saída Dificultando a percepção dos rumos a serem percorridos O nosso mundo Se parece com uma criança Que ganhou um enorme brinquedo Cheio de aparatos eletrônicos Sem dúvida maravilhosos Mas não sabe o que fazer com ele Parece que falta um manual de instruções É que nós temos a impressão de estarmos Estarmos num túnel escuro E muitas pessoas chegam a chamar de noite da cultura contemporânea Mesmo se as situações culturais são diferentes A natureza humana é sempre a mesma Os primeiros discípulos de Jesus também se assustavam Com as surpresas do caminho percorrido por ele Pensavam no Messias glorioso No entanto Justamente aquele Jesus em quem tinham aprendido a depositar confiança Eles parece muito misterioso Para sua frágil capacidade de compreensão A progressiva percepção do mistério de Cristo Que esse mistério iria exigir deles Passar pela escuridão da cruz e da morte Foi-lhes muito difícil Era escandalosa para eles a perspectiva de que sofrimento Faz parte e é estrada para a realização plena De qualquer pessoa E por isso No meio de tudo aquilo que eles experimentavam Havia um grito Por uma luz Por uma clareza maior Como o nosso tempo também vive escuridão E pede esta clareza Jesus em sua forma tão delicada E pedagógica de tratar os seus discípulos Chama alguns deles E sobe ao monte que a tradição localizou no tabor Para mostrar-lhes um pouco do seu segredo A atenção que lhes deu Jesus era tanta Que quis até cercar-se de testemunhas abarizadas Moisés e Elias A lei e os profetas Mas ainda Abriu para eles o céu Permitindo-lhes ouvir o Pai Então desceu uma nuvem E os encobriu com a sua sombra E da nuvem saiu uma voz Este é o meu filho amado Escutai o que ele diz Viram a alvura da glória de Jesus Mais bonita do que o trabalho Da mais competente lavadeira do mundo Era a beleza da futura ressurreição Ali Naquele turbilhão de interpretações sobre Jesus Cercados que estavam pela perseguição e pela incompreensão Jesus queria que eles entendessem Que Deus é o Senhor da história E que a saída tem um nome O nome é Jesus Cristo Para sair deste túnel escuro E se trata de ouvir e seguir Jesus Cristo Eles tiveram também que aprender Quando desceram do monte Pois foram obrigados ao silêncio Já que eles tinham que primeiro viver Para depois falar Até hoje os cristãos se veem no mesmo impasse Porque nós estamos diante de muitos desafios E nós participamos de tudo que as outras pessoas também vivem A violência e a criminalidade Não pedem uma carteira de identidade religiosa Elas atingem a todos E as perguntas pelo sentido da vida Continuam a provocar a todos nós O que fazer Com essa espécie de brinquedo Que temos nas mãos Que há vida em nosso mundo hoje Sabendo que dentro dele Está uma verdadeira bomba relógio Vamos usar essa expressão O manual de instruções Mostra que precisamos arriscar No seguimento de alguém E esse alguém é Jesus Cristo Daí a minha sugestão para você Que muitas vezes Vive tantas e tantas interrogações Situações de família Realidades trágicas Quantas notícias nos últimos dias Na nossa região De outras partes Do nosso país Notícias de acidentes Impressionantes Que assustam a todos De crimes Um rapaz Que mata barbaramente O pai e a mãe E o pai Era um importante e sério Bispo anglicano Em Recife Uma pessoa com muita abertura ecumênica Robson Cavalcante Muito ligado Também Com muita amizade Com a igreja católica E o filho drogado Mata os seus pais Como comportarmos Diante de tudo isso Quando Na semana passada Nós vimos um caminhão Ou um ônibus Articulado Que vai em cima de um carro Meu Deus Como as coisas podem acontecer Dessa forma A sucessão de acidentes E de crimes As páginas policiais Nesse manual de instruções Digamos assim Da vida Algumas propostas Espero que você aceite Até porque você Faz parte dessa nossa família Do Conversa com o Meu Povo Começar a ir Atrás de Jesus Cristo Seguindo-o Aproveitando Essa legião De testemunhas Porque também A nós Jesus oferece Testemunhas Os santos Pessoas Pelos séculos afora Que são sinais Para nós Gente que passou Pelo vale Da sombra da morte Ou então Pessoas que foram Conduzidas Às alturas Da contemplação Do seu amor Com o tempo A compreensão Do sentido Da existência Vai acontecendo Mas é preciso Começar com a vida É preciso Começar com o coração Nós somos Tão teimosos Que só queremos Começar pela cabeça E para compreender As coisas de Deus Precisa começar Com o amor Com o coração Com vida Depois nós entenderemos A noite da cultura É em grande parte Fruto Das pretensões Daquelas pessoas Que querem ser Com a própria cabeça Donos do mundo Uma boa dose De simplicidade infantil De gratuidade Fará bem A todos nós Pessoas que aceitem Essa proposta Serão capazes De dar o primeiro passo Qual é esse Primeiro passo? Imagine-se Num quarto escuro E de repente A sua imaginação Vai longe E você acha Que tem alguma coisa No seu quarto Acenda a luz Você acha Que está Nesse túnel Escuro da existência E da história Da humanidade Toma a iniciativa De acender a luz Toma a iniciativa De ser sinal Ser testemunha De Jesus Cristo Toma a iniciativa De oferecer Carinho Afeto Atenção Escuta Capacidade de elogiar Valorizar o bem Mesmo que seja Pequeno o bem Que você é capaz De fazer Mas comece Por isso eu uso Essa expressão Acenda a luz E no mar De maldade Existente Se nós pudermos Ir ao encontro Dessa humanidade Desfigurada Para descobrir O bem Que está Ao nosso alcance Perseveremos Que a mudança Já começou A acontecer E aí Parece até Que nós podemos Sair Das cinzas E as coisas Caminham E o mundo Muda Porque nós somos Profetas Da esperança Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversando Sobre várias Situações De nossa vida De igreja Conversa com o meu povo Aqui estamos Com muita alegria Para conversar Sobre as realidades Da nossa vida De igreja No jornal Voz de Nazaré Deste último Final de semana Muitas pessoas Leram Um artigo Que faz referência A um Pretenso Acontecimento Que está Rodando O Brasil Inteiro O nome É altamente Desrespeitoso Chama-se Movimento Dos interessados Em sacudir A sua alma Pegue a primeira Sílaba De cada uma Dessas palavras E dá a palavra Missa Eu tenho recebido E dou Muita razão E elogio Agradeço A todas as pessoas Que estão entrando Em contato Comigo Para manifestar E já corre Este protesto Nas redes sociais Contra este Pretenso show Que está Programado Para daqui A alguns meses Na última semana Houve este Lançamento Da ideia Em nossa Cidade Sei que em Várias partes Do Brasil Houve protestos Alguns lugares Conseguiram Desmontar A realização Desse chamado Show Nem quero Descrever Os detalhes Terríveis De desrespeito De desvalorização A nossa Fé católica Em vergonha A nossa Cidade Em vergonha Verificar Que entre nós Com o grande Sentimento religioso Existente No povo Paraense Alguém Queira Apresentar Tais coisas Que são Absolutamente Baixas Baixas Eu quero manifestar Aqui Primeiro Essa vergonha Essa tristeza Por encontrar Pessoas Que na nossa Sociedade Se dispõe A apoiar Tais iniciativas Eu não quero Desrespeitar Quem quer Que seja Mas também Não posso Ficar Calado Não posso Ficar omisso Quando vejo Que as pessoas Desrespeitam Ritos Vestes Expressões Sinais Sinais Sagrados Da nossa Vida De igreja Afinal Nós somos Cidadãos Como todos Os outros E tenho a Certeza De que também Pessoas de bom senso De outras Confissões religiosas Estão de acordo Conosco Em manifestar A nossa Repulsa O nosso Protesto A nossa Posição Veemente Contra A realização De tal Evento Vivemos Podem Argumentar E verdade É de verdade Que vivemos Numa sociedade Pluralista Mas O desrespeito As pessoas As instituições Aos valores Em vergonha Em tristeza Eu quero Apenas confiar A proteção De nossa Senhora De Nazaré Para que Pela sua Oração Ela Nos ajude A Afastar Este Perigo Iminente De desrespeito Desvalorização Indignidade Baixeza No momento Oportuno Nós poderemos Oferecer Outras Informações A respeito Deste Triste Fenômeno Significa Uma sociedade Que se Abaixa Um desrespeito Aquilo que Existe De mais Sagrado Eu desejo Eu desejo Que você Naquilo que Estiver Ao seu Alcance Também Se una A nós Para manifestar Estes Protestos As autoridades Que venham A permitir A realização De tal Evento E nós Da sujeira Da sujeira Contestando Para os jovens Na arquidiocese Eu me Alegro Eu me alegro Tássio Justamente Porque É uma fase Em que muitos Jovens Apresentam Suas perguntas As suas Inquietações O seu Desejo De Viver A vida Da igreja Estamos Vivendo Uma estação Privilegiada Muito Bonita Na vida Da igreja Com relação A juventude Quando muita Gente acha Que a juventude Está afastada De Deus É impressionante O interesse Quando eu Vou As paróquias Tássio Eu fico Feliz Porque os jovens Procuram Conversam Perguntam Querem Ter contato Pessoal Quem dera Eu Dispusesse De mais Tempo Para estar Como desejo E digo isso Também em nome De Dom Teodoro Com os jovens Rapazes E moças De nossa Arquidiocese Mas eu quero Valorizar Muito E se você Me pergunta Sobre a expectativa É que A juventude Participe bem Da vida da igreja E eu desejo Que nós tenhamos Uma juventude Transparável Parente Autêntica Verdadeira Juventude Que seja Seguidora De nosso Senhor Jesus Cristo E que se torne Missionária Para levar a Boa Nova As outras Pessoas Ouçamos agora Alain Patrick Rocha Farias Ele é Da Querida Paróquia São Vicente De Paulo No Paar Tenho ouvido Tantas notícias Boas Da paróquia Lá do Paar Aliás Na jornada Vocacional Havia muitos Jovens Da paróquia São Vicente De Paulo Ouçamos o Alain Como é que funciona O incentivo Dos jovens Que querem seguir A vida religiosa Ou sacerdotal Tanto faz Como é que eu faço Dom Alberto Para saber Muito obrigado Alain Nós realizamos A jornada Vocacional Em nossa Arquidiocese Domingo atrasado Nós estivemos juntos Lá no centro De cultura E de formação Cristã Durante todo o dia Houve Música Dança Teatro Palestra muito séria Feita pela irmã Maria Sara Da comunidade Sementes do Verbo Tivemos um belíssimo Momento de adoração Eucarística Oficinas Segundo os vários Temas Com pessoas Que foram orientando Essas oficinas Na parte da tarde Houve uma mesa De debates De perguntas Num pinga-fogo Estávamos ali Várias pessoas Testemunhos Vocacionais E terminamos o dia Com a celebração Da Santa Missa E grande participação Só os jovens Que fizeram A sua ficha Porque todos Que quiseram Preencheram Uma ficha E terão Um acompanhamento Vocacional Durante o ano Alain Os que preencheram A ficha Eram 493 Fora outros Nós devemos Ter chegado Ali A cerca de 700 Jovens Que passaram Durante o dia Lá no Centro De Cultura Lá no Centro de Cultura Oriente o serviço De animação Vocacional De sua paróquia Comece a participar Dos encontros Vocacionais Goste Dessa ideia Alain Desse chamado Que Nosso Senhor Está apresentando Dentro do seu coração Muita oração Pedindo a Deus O discernimento Entre em contato Com o Padre Indomar E com a equipe De pastoral Vocacional Da nossa Arquidiocese E essas pessoas Poderão Informar A respeito Dos encontros Vocacionais Para vários grupos Um jovem Diz lá Ah eu quero Eu sinto que a minha Vocação É o matrimônio Então você terá Um grupo De orientação Vocacional Para o matrimônio A outra pessoa Diz Eu penso que Meu chamado É ir para uma Comunidade de vida Você terá A orientação O outro Quer ser sacerdote Terá orientação Do seminário O outro Quer para a vida Religiosa A outra Quer entrar Para alguma Forma de consagração Teremos a orientação Os grupos Porque Os 493 Jovens Que fizeram a ficha Nessa jornada Vocacional Todos Já tomaram Consciência De que a sua vida A partir de agora É diferente Porque descobriram Que há um olhar Especial De amor De Deus Para cada um Deles Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém